O paciente chega na farmácia com uma receita prescrito um medicamento referência. Só que ele quer um medicamento genérico, que é mais barato. E aí, quando você vai até a prateleira buscar esse medicamento, você se depara com o carimbo. Não autorizo a troca. E aí, farma, você faria a troca desse medicamento? Muitos acreditam que não, que não poderia ser feita a troca. Mas nesse caso, farma sim pode ser feita. Isso porque se o médico decidir pela não intercambialidade do medicamento referência pelo genérico, ele tem que colocar o próprio punho na receita de forma legível e clara. E aí, farma, você tem dúvidas como essa? Você tem dúvidas referentes à portaria 344? Então vem comigo, clica aqui nesse botão, se inscreva para participar da Semana do Farmacêutico, onde eu vou te contar tudo, exatamente tudo sobre a portaria 344. Clica aí, se inscreva e vem!